Riz, me diz por bem, cisma de quem quer, sem saber porquê, preparou café, pois um troço ali, me deixou lelé, me queria mole só para ajustar-me com o seu cinzel, quase que me embrulhou para presente, então eu protestei. Então fala mal a quem já me quis, fala mal a quem me maldiz, mas apesar de tudo não larga da ideia de mim não. Riz, me diz por mal, boca de siril, dobra a língua em si, preparou minha cruz, sem calar a voz, e segui meus pés, pelos cotovelos fala, fala e faz novela ali de mim. Pude ver minha cabeça na bandeja para uma exposição, e quis fio de cabelo meu, pra quê? Puxaria com o cafuné. Não sai da minha cola onde quer que eu vá, desperto e deu nó no meu lençol e até entrou no sono pesadelo, vai plantar batatas. Não sai da minha cola onde quer que eu vá, desperto e deu nó no meu lençol e até entrou no sono pesadelo, vai plantar batatas. Por mal, siril, dobra a língua em si, preparou minha cruz, sem calar a voz, e segui meus pés, pelos cotovelos fala, fala e faz novela ali de mim. Pude ver minha cabeça na bandeja para uma exposição, e quis fio de cabelo meu, pra quê? Puxaria com o cafuné. Não sai da minha cola onde quer que eu vá, desperto e deu nó no meu lençol e até entrou no sono pesadelo, vai plantar batatas. Não sai da minha cola onde quer que eu vá, desperto e deu nó no sono pesadelo, vai plantar batatas, 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 vai